Então, minha gente, estou aqui para convidar vocês para a gente tocar junto um pouco, a gente praticar. Eu quero mostrar para vocês aqui uma frase muito usual dentro do universo da música brasileira, do violão de acompanhamento, propriamente dito, principalmente dentro do universo do choro, do samba, que é a seguinte frase. A gente tem aqui Sol menor, D7, voltando para Sol menor. Então, como é que é essa frase? Eu estou aqui dentro da levada, dois tempos de Sol, dois tempos de Ré. Mais uma vez. Vamos fazer essa frase mais lenta agora. Vamos imaginar que a gente está tocando uma seresta. Uma coisa legal que eu posso falar para vocês, dentro desse conteúdo da seresta, quando a gente toca as frases de forma mais lenta, o violão de 7 quadros a gente usa muito mordente. Então, você pode pegar... Isso dá uma característica mais brilhante para a frase, né? Então, dentro dessa que a gente está fazendo... Beleza, então, pega o teu violão, que a gente vai ficar estudando isso aqui, tocando juntos, três minutos essa frase. Vamos lá? Então, partiu! E aí 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 Olá, hein? Você... Olá! Olá, hein? Então, pessoal, agora vamos tocar a mesma frase um pouquinho mais rápido, beleza? Vamos imaginar que a gente está num samba. Vamos lá. 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 A light. Música Mais uma vez Vamos finalizar Música Beleza Agora vamos tocar ela um pouquinho mais rápido Música 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 Olá Música Beleza Vamos lá pro Samir Redo de novo Olha só Música 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 Boa Vamos tocar junto então pessoal Vou mostrar agora pra vocês uma frase aqui Gente tocando Música 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 Beleza Então vamos começar aqui na nossa seresta bem bonita Música 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 Mais uma Voilai Beleza Agora vamos para o nosso samba um pouquinho mais andado Olha só Olha só E aí E aí E aí E aí E aí Mais uma Olá Beleza, então agora mais uma vez o nosso Sambirredo Que Ninguém É De Ferro, o Chicote Está lá bem bonito Vamos lá? Então, ó Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá, hein? Beleza? Então, pessoal, outra frase aqui agora indo para a Fá Maior A gente tem aqui, ó Dó 7 Indo para a Fá Então, olha como é que fica o nosso tempo, ó Vou tocar a frase, ó Então, vamos lá para a nossa seresta bem bonita, então Choro, canção, olha só 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 Vamos lá. Olá! Beleza, então agora vamos acelerar mais um pouquinho, a gente toca um pouquinho mais rapidinho, pensando mais ou menos num samba um pouquinho mais acelerado, olha só. Música Você! Olá! Música Beleza! Música 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 Música